Pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem e com saúde. Agradeço aqui a participação na nossa mostra online de iniciação científica. Dizer a vocês que esse projeto é muito importante dentro da nossa fundação, a iniciação científica dentro da fundação é muito importante dentro da nossa FUNEC. Fazer ciência, divulgar ciência e levar ciência, aplicar a ciência, os resultados dos nossos projetos para a nossa comunidade escolar é muito importante e já faz parte do nosso DNA, já faz parte da nossa FUNEC. Em tempos tão difíceis, cada vez mais a nossa missão de fazer ciência, divulgar e aplicar a ciência é mais importante ainda. Então, que tenham todos e todas uma ótima, ótimas palestras, um ótimo seminário e estejam sempre dispostos a fazer ciência e a divulgar ciência. Obrigado.